Paz e graça, queridos irmãos, aqui é o pastor Fernando Gales, estamos começando mais um programa Heresia do Dia. Ô companheiro, heresia do dia, quer dizer que quando você morreu, a sua morte pagou o seu pecado. Ué, Jesus veio fazer o que aqui? Não precisava, né? Porque se a sua morte paga o seu pecado, pronto, beleza pura, você já tem vida eterna, né? Ai, Santo Pai, senta que lá vem a heresia. Isso é fogo, hein, cara? Pelo amor de Deus. Muito bem, muito bem, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Heresia do Dia. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e não se esqueça de, claro, dar um joinha e ativar o sininho. Assim você ajuda o nosso canal a ficar mais conhecido, tá bom? Bom, hoje nós vamos tratar de Romanos capítulo 6, versículo 7 e o 23. Textos estes que parecem dar a entender que não pode ter inferno, por quê? Porque quando a gente morre, a nossa morte paga o nosso pecado. Então, a gente vai ver se é realmente isso. O argumento herético do pessoal é esse, ó. O Uai, se a Bíblia diz que quando eu morro, minha morte absolve meus pecados, pois o salário do pecado é a morte, então, por que eu vou pagar meus pecados no inferno? É uma pergunta até que interessante. Aí vai ter um problema. Em primeiro lugar, ninguém vai pagar pecado no inferno. Porque se você vai durar para sempre lá pagando pecado, é porque você não vai pagar pecado. Ou seja, não tem paga para o pecado lá no inferno. Por quê? Porque o que leva uma pessoa para o inferno é um pecado imperdoável, que não há pagamento. Ou seja, negar Cristo até a morte. Não se converter a Ele, o que é até um pecado contra o Espírito Santo. Porque a pessoa não foi convencida pelo Espírito Santo do pecado. Não se converteu. Então, não tem paga para isso. Já começa o erro do argumento aí. Agora, Romanos capítulo 6, versículo 7 e 23, parecem dar a entender que quando a gente morre, a gente é perdoado dos nossos pecados, ou paga-se os nossos pecados. Porque lá no versículo 7, diz que quem morreu foi justificado ou absolvido do seu pecado. E depois lá no versículo 23, vai dizer porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Então, a nossa morte paga o pecado. Será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Então, a gente precisa entender no contexto como é que o apóstolo Paulo está tratando esse negócio de morte. O que significa morrer ou morte no contexto? Então, vamos ver? Vamos deixar a Bíblia falar com a gente? Porque se você interpretar a Bíblia do jeito que você interpreta, não dá, né, meu querido? Vamos lá? Romanos 6, versículo 1, fala assim. O que diremos, então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Ou seja, vamos pecar à vontade, assim a graça de Deus perdoa a gente? Já que Deus demonstra a graça, vamos pecar à vontade, né? Não! O versículo 2, o apóstolo Paulo diz, de modo nenhum. Então, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Opa, ele começou, então, a entender de que morte ele está falando aqui, né? Morremos para o pecado. Olha o versículo 3. Claro, né, Cristo morreu por nós, é como se nós tivéssemos sido batizados na sua morte, porque ele morre por nós. Agora, o versículo 4. Porque fomos sepultados com ele na morte. Isso é literal? Claro que não, né? Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, fomos sepultados com ele na morte. Porque Cristo morreu por nós, então, quando a gente é batizado, aquele símbolo, né, de entrarmos na água, ou a água tomar conta da gente, simboliza uma sepultura, ou seja, estou morrendo para o pecado. Ok? Então, é isso que o texto está falando, de morte para o pecado. Versículo 5. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também os seremos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, como Cristo morreu por nós, em nosso lugar, é como se nós tivéssemos morrido na semelhança da sua morte. Ou seja, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Por quê? Ele morreu em nosso lugar, então a gente, quando se converte, a gente morre para o pecado. Agora, o versículo 6. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele. Então, aqui é morrer para o pecado, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. A fim de não servirmos mais o pecado. Ou seja, a temática aqui é morrer para o pecado, porque não somos mais, uma vez convertidos a Cristo, escravos do pecado. Não servimos mais o pecado. E aí o versículo 7 fala, pois quem está morto ou quem morreu foi justificado do pecado ou absolvido do pecado. Ora, isso aqui é morte literal? Claro que não. Está falando no contexto de morrer para o pecado. Aí o versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Por que morremos com Cristo? Porque ele morreu em nosso lugar. Então ele levou a gente para a cruz com ele. Por isso que o versículo anterior, o versículo 6, diz que a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele. Agora o versículo 9. Sabendo que tendo sido ressuscitado entre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então ele não precisa mais morrer por nós. Ele fez isso de uma vez por todas. Aí o versículo 10. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Ou seja, pelo pecado dele? Não, pelo nosso. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, olha que interessante isso. Cristo morreu na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. E a gente foi para a cruz com ele. Porque a nossa, uma vez convertidos a Cristo, a gente morre para o pecado. E a nossa natureza humana é crucificada na cruz. Então de que morte está falando? Aquele que morreu foi absolvido do seu pecado. Aquele que morreu para o pecado. Não está falando de morte física? Aí o versículo 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora o versículo 22. Mas agora libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus. Ou seja, vocês não são mais escravos do pecado, são escravos de Deus. Vocês foram libertos do pecado. Estão servindo a Deus agora. Tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, não falou que você era antes escravo do pecado? E agora você foi feito escravo de Deus? Então antes, o que o pecado pagava para você? Quando você era escravo do pecado? A morte. Então o salário do pecado, ou seja, aquilo que o pecado te paga como salário, é a morte. Agora o que que Cristo nos paga? O versículo 23 continua falando. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, antes você era escravo do pecado. O que o pecado pagava para você? A morte. Ou seja, a morte eterna. O sofrimento eterno. Mortos em pecados e delitos para todos sempre. Agora você se converteu a Cristo? Morreu para o pecado? O que que Cristo te paga? É um dom gratuito. Certo? A vida eterna. Entendeu, caveirinha? Eregildo. Agora, falar que Cristo morreu por mim. Ao mesmo tempo que a minha morte paga os meus pecados? Ué. O que conversa é isso? E por isso não tem inferno? A Bíblia diz que tem sim Senhor. Serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque a morte da pessoa não pagou o pecado dela. Coisa nenhuma. Certo? E a pessoa não recebeu Cristo na sua vida. Então nem a morte de Cristo pagou o pecado dela. Por quê? Porque ela não recebeu isso para ela. Ela não aceitou Cristo na vida dela. Ela não se converteu a Cristo até morrer. Então, ela vai para o inferno. Ela vai sofrer para todos sempre. E claro, depois que ela for ressuscitada, ela é lançada no lago de fogo. Porque todos aqueles que estão no Hades, ou seja, no inferno, serão ressuscitados para receber o julgamento final. E aí, são lançados no lago de fogo. A segunda morte. Por que segunda morte? Porque todos que estão ali, estão mortos em pecados e delitos para todos sempre. Está certo? Se você tem fé em Jesus, entregou sua vida para seguir Jesus, não precisa ter medo disso. Seu destino é a vida eterna. Que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.